What a Dino Beat Trãvada na plupart Não me vou pratar vocês Com o futebol Mentira Deriva Trava Ela Trava Trava na pose, chama-nos um, dá um close 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 Vai começar essa brincadeira, você tem que dar preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a ponta e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava A gente vai dar um pouco de tempo Pra ver a gente, pra ver a gente Pra ver, pra ver, pra ver Pra ver, pra ver Pra ver, pra ver KELIE PIKENNE Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua boca Quando ele tá pesadão eu fico todo molho Foi da praça eu tá na cama e tu vai se jogar Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na capa da tua boca Quando ele tá pesadão eu fico todo molho Foi da praça eu tá na cama e tu vai se jogar Famisa que eu tô pelo acesso Liguei nós que é sucesso Mas praticantes da flora hoje é dia 17 Quase já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena Fique bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no casete Morando, vendendo, lucando, paforando com os amigos da boca Por cara da guarda bandido O plantão foi sofrido então vamo brindar Ela que é o anse escondido Romance proibida na vinheta louca Descobre que eu sou bandida Ela joga com foda querendo me dar Ai calida Queda pois na perna da boca Ai calida Queda pois na perna da boca MÊ Ai calida Ai calida Ai calida Ai calida Ai calida Ai calida Quem pere rap Eu sou mas gadu Ele vem de bicicleta Eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus Meu coração agradeceu Ah, meu peito me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é rara Seu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é rara Quando eu te conheci, meu pé saiu do chão Acelerou o meu coração Nosso sorriso é a prova Que é tão bonita essa sombra Eu sou do Nordeste, ele é do Sul Prefere rap, eu sou mais que a do Ele vem de bicicleta Eu que nunca fui atleta Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi sorte, sempre foi Deus Meu coração agradeceu Ah, teu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é rara Nossa diferença é mara Seu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara A nossa química é rara Que ele pique é Trava na pose Chama-nos um, dá um close 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 Trava na pose, 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 chama-nos um, dá um close Pra começar essa brincadeira você tem que dar pra parada Ó no joelhinho, vai, você tá com a ponta e trava Ó no joelhinho, caralho, você tá com a ponta e trava Ó no joelhinho, vai, você tá com a ponta e trava Trava na pose, chama-nos um, dá um close Trava na pose, chama-nos um, dá um close Trava na pose, chama-nos um, dá um close Vai começar essa brincadeira, você tem que dar preparada Mão no joelhinho, vai, você ataca a ponta e trava Mão no joelhinho, caralho, você ataca a ponta e trava Mão no joelhinho, vai, você ataca a ponta e trava